Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer brigar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer brigar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, deixa o amor e as palavras se apagam Minha mente gira feito um ferro ao céu, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tiras em vão, tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar, como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer brigar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, deixa o amor e as palavras se apagam Minha mente gira feito um ferro ao céu, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você da minha vida, tentativas em vão, tentar tirar você do coração Tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Acontece que meu coração não é de papel, deixa o amor e as palavras se apagam Minha mente gira feito um ferro ao céu Tentar tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você da minha vida, tentativas em vão, tentar tirar você do coração Tentar tirar você da minha vida, tentativas em vão, tentar tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, igual querer viver sem respirar Como querer apagar a chama de um vulcão Música Música